Fábio, o Salve Centino hoje não fez uma das maiores apresentações, né? Acabaram perdendo depois do Sai da Rua Moleque, 6x2 pela Copa Fair Play. O time até reagiu no segundo tempo, fez um bom segundo tempo. Mas no primeiro tempo, acho que vocês entraram um pouquinho meio desligados do jogo. Não sei, explica pra gente o que você achou da equipe hoje. A gente entrou meio desligado no jogo. No primeiro tempo, nada deu certo pra gente. E no segundo, a gente acabou melhorando, mas não foi possível pra gente tentar empatar o jogo, pelo menos. Você é um dos principais jogadores hoje da equipe, buscou o jogo, foi pra cima, marcou gol. Fala um pouquinho da sua apresentação aí hoje, Fábio. Acho que eu joguei bem, mas o que importa não é a atuação individual, né? O time tem que sempre, todos tem que jogar bem pra sair com a vitória ou até mesmo com o empate. Corrigi agora nos treinos, né? Pra na próxima rodada o time voltar a vencer. Isso aí. Vai dedicar pra alguém o gol? Não. Tá bom então. Parabéns pra você, pra toda a equipe e boa sorte no campeonato. Tudo junto.